Recebemos informações de que o Colégio CEJA não está oferecendo aulas da matéria de língua portuguesa. Nossa equipe foi até a direção da escola para entender se realmente existe esse problema. A escola CEJA atende modalidades do seriado e do modular. No seriado a gente atende aqui na escola, na própria instituição. O modular nós atendemos tanto no centro de ressocialização, na educação prisional e aqui na escola. O que acontece? O professor é lotado 40 horas com nós. Quando ele é lotado 40 horas com nós, ele vai trabalhar 32 aulas conforme a legislação. Só que primeiro a gente faz o que com esse professor? Primeiro eu faço o ano letivo, porque o ano letivo tem 100 dias letivos em cada período nosso. 100 dias no primeiro semestre e 100 dias no segundo semestre. Primeiramente eu loto o professor no seriado, lotei no seriado, aí eu vou distribuir esse professor conforme as necessidades da escola. Lá no centro de ressocialização, por exemplo, é uma particularidade. Lá é mais à tarde. Lá na educação prisional nós atendemos de manhã, porque a partir de quarta-feira eles têm as visitas, então a gente atende até na quarta-feira. Agora nós estamos até fazendo uma parceria com o diretor, o Maxwell, e o Maxwell nós vamos atender as meninas, que nós não atendimos as meninas que estavam reclusas. Agora nós vamos atender as meninas também. E a questão do modular, a gente coloca as disciplinas que a gente tem, primeiramente o professor, e distribui entre as turmas. O que o aluno tem que entender, por exemplo, se eu não tenho português à tarde, e eu tenho português à noite, ele tem essa facilidade de fazer em qualquer período. Não é porque ele está matriculado à noite que ele não pode fazer à tarde, ele pode fazer. Nosso maior problema são o quê? Os nossos alunos trabalham. Então a flexibilidade horário. Mas não que ele vai ficar sem. Eu tenho o prazo de 68 dias para fazer essa disciplina, cada módulo. Nós temos os módulos que são dois, educação física, sociologia, filosofia, que são módulos menores. Terminou aquele módulo, abre o espaço para que eu coloque o professor. Porque à noite eu posso lotar o professor com 21 aulas, porque só cabe 21 aulas. Quatro aulas por semana e na quarta-feira eu tenho cinco. E à tarde eu tenho cinco aulas toda semana e na quarta-feira eu tenho seis. Então cabe para mim colocar o professor. Então o que acontece? O aluno não vai ser prejudicado, ele vai ter a língua portuguesa. Só que primeiramente ele tem que esperar terminar alguma disciplina para que eu possa tirar um professor de um lugar para colocar no outro. Segundo a direção da escola, se houver uma modificação nos horários nesse momento, pode estar sendo prejudicado alunos que precisam de outras matérias. E que uma solução seriam as inscrições para o provão que acontecem nesse mês de março. O aluno está precisando só de educação física. Eu tiro a educação física e coloco a língua portuguesa. O que vai acontecer? Eu olhei para um aluno e esqueci o outro. Então a gente faz um cronograma das disciplinas que a gente pode ofertar no momento. No momento eu oferto essa, entendeu? Terminou a educação física, eu vou colocar a língua portuguesa. Mas aqueles alunos que estão precisando muito terminar, eles têm a etapa do provão. Agora, dia 9 e 10 de março, começam as inscrições do provão. Em abril já é avaliação. O resultado sai com menos de 30 dias, para eles fazerem as avaliações. Então, eu convido a comunidade que queira terminar mais rápido, que dia 9, dia 10, agora de março, é as inscrições do provão. Ele pode vir fazer as inscrições do provão.